E aí, pessoal, e o Grêmio chega ao Rio de Janeiro com desfalques, de última hora, inclusive. Nós precisamos falar sobre isso. Será que esse jogo do Grêmio ainda se comunica com o Achipato e também com o Juventude? Acho que tem alguma relação, sim, senhor. Vamos começar a projetar o time do Grêmio para a estreia do Brasileiro amanhã contra o Vasco da Gama. Cesar Cidade Dirça, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Midianet, internet de verdade, internet fibra ótica, 100%. Você tem, neste parceiro aqui do canal, a salvação para todo o conteúdo que você quiser fazer. Ou mesmo navegar. Internet de verdade é com a Midianet. Porto Alegre, região metropolitana, Santa Maria, Bagé, Alegrete, Uruguaiana. Aqui na região metropolitana voa em todas as cidades. Novo Hamburso, São Leopoldo, Viamão, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí. Você tem em Midianet um grande parceiro. É quem bota a internet aqui em casa. E é o parceiro que você vai ter também. Nós vamos falar muito sobre a Midianet esse mês. Porque é preciso ter uma internet de verdade. Vou repetir. 100% fibra ótica. Gente, o Grêmio chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde. Eu estou ainda saindo, estou trancado em casa aqui com a influenza, mas estou acompanhando tudo e todos. Porque eu já estou muito bem de saúde e vou trabalhar normal, mas daqui. Não dá para sair de casa, então vou trabalhar normal daqui. Então, o Grêmio chegou no Rio de Janeiro. E o Geisel Lisboa está lá, da Rádio Gaúcha, e acompanhou os jogadores. O Grêmio só vai divulgar a lista amanhã, mas já se pôde ver alguns dos desfalques do Grêmio para o jogo de amanhã. O que mais me chamou a atenção foi o desfalque do PP. PP, volante. Além deles, não foi o Jeromel e não foi o goleiro Kaique. Por que que, de alguma maneira, isso chama a atenção? Primeiro, o Grêmio vive, desde o jogo contra o Juventude, e principalmente diante do que apresentou, do déficit físico do jogo contra a equipe do Ashpato, a derrota que preocupou muito, sugerou uma série de discussões sobre a utilização dos jogadores e por que que o Grêmio foi tão mal fisicamente. A gente sabe, por exemplo, que aquele dia não teve alguns jogadores, o treinador fez uma opção que muitos criticaram, mas ao mesmo tempo teve o Jeromel, que fisicamente é um jogador mais com dificuldade, razão da idade, o Jeromel sequer foi lá também e não se imaginava que pudesse ir também, mas jogou duas seguidas, tem um monte de coisa meio sem explicação. E quando a gente recebe essa informação de que o PP não foi e de que o goleiro não foi, tu explica o goleiro com a espécie do rodízio, então tá definido, o titular é o Marquezinho, acabou a história do goleiro. Beleza. Dá pra dizer isso? Acho que dá. Marquezinho é o titular e aí existe o revezamento dos reservas. Um pouco vai o grande pra reserva, um pouco vai o caído. Ponto. Vamos aos dois jogadores que não estão lá por preservação. O PP não começou o jogo contra o Aschipato. Ele não começou. O PP jogou a final do Campeonato Gaúcho e não esteve no primeiro tempo. Ele entra depois, vocês lembram? Ele entra no segundo tempo. Já o Jeromel jogou só o primeiro tempo, que depois ele foi substituído. Será que tem algum problema de lesão? O Jason traz a informação de lá que foi meramente uma preservação. O Kahneman volta. Ele foi preservado no jogo do final de semana. Então fica difícil da gente evoluir. Os relacionados. Marquezinho e Grando. Kahneman. Gustavo Martins. Natan. E Rodrigo Eliu. Bruno Vini deixou o Grêmio. O Jeromel tá fora do jogo. Os laterais relacionados. João Pedro. Fábio. Cuiabano e Zé Guilherme. Wesley Costa. Júnior. Dá pra anotar aqui. A escolha é pelo Zé Guilherme. Certo? Certo. Fábio deve ser o lateral esquerdo. Nós vamos projetar o time. Vigia Sante. Dodi, Duqueiroz e Ronald. E os volantes. Ronald de volta porque o PP tá fora. Meias. Cristaldo. Galdino. Como jogando nessa linha de três que ele faz. Soteu do Pavon. Natan Pescador. No ataque o Diego Costa. O JP Galvão. O Nunes. O Gustavo Nunes. E o Nata Fernandes. Time que a gente pode projetar neste momento. Marquezinho. João Pedro. Rodrigo Eli Kahneman. E Fábio. Improvisado pela lateral esquerda. Vigia Sante. Será que ele vai botar o Duqueiroz depois da atuação vexatória do Duqueiroz contra o Aspato? Porque não jogando o Vigia Sante jogou o Duqueiroz. Mas foi mal. Mal. Caminhando. Será que vai botar o Duqueiroz? Uma boa dúvida. O trio de meias. Que volte os titulares. Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes. O Soteu do Espera. Pelo menos é o que a gente espera que aconteça. Lá na frente o Diego Costa. Me parece que é por aí. Se não jogar o Gustavo Nunes, que está jogando pouco, que bote o Nathan Fernandes. Mas eu não acredito. Enfim. O que fica da nossa ideia aqui. Eu acho que a dúvida passa a ser a lateral esquerda. Entre o Fábio e o Cuiabano. Mas o que fica da nossa ideia é que algumas coisas precisam ser melhor esclarecidas. Do ponto de vista físico. O PP pode ter uma lesão e o Grêmio informar uma lesão. E isso aqui, tudo que a gente está falando, ele perde um pouco de sentido. Porque quando a gente está especulando aqui, a gente não tem a informação de alguma lesão. A lesão a gente tem a do Mike, que foi informada, do Reinaldo, mas a gente não tem a lesão ainda relacionada ao PP. Mas que as informações, elas não são totalmente encontradas não, né? E isso faz com que a gente especule também. E eu estou falando em especulação somente no campo da análise. Mas, de fato, a gente precisa discutir. O Grêmio, nesse momento aqui, tem duas situações. A do goleiro eu explico pelo revezamento dos reservas, tá? Mas o PP eu quero saber. Ele não jogou. Ele jogou só o segundo tempo. Ele não tem condição de jogar? É uma discussão. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.